Gui, tava numa festa esses dias e uma mulher linda esbarrou em mim E nesse esbarrão eu tive a melhor noite da minha vida Roubou meu olhar, minha atenção Depois de um esbarrão, uma desculpa, foi nada não Virou conversa esse esbarrão Nós dois nessa festa e a minha boca querendo borrar o seu batom A minha mente mandou rabizar que se o seu beijo virar brilho vai ser foda Vou querer todo dia uma dose disso Então faz de ir comigo Tô querendo o seu corpo Pode ser no sigilo Vamos meter o louco E sair dessa festa Já que o tempo voa Fazer amor sem pressa E acordar sem roupa Então foge comigo Tô querendo o seu corpo Pode ser no sigilo Vamos meter o louco E sair dessa festa Já que o tempo voa Fazer amor sem pressa E acordar sem roupa Então foge comigo A minha mente mandou rabizar Que se o seu beijo virar vício vai ser foda Vou querer todo dia uma dose disso Então foge comigo Tô querendo o seu corpo Pode ser no sigilo Vamos meter o louco E sair dessa festa Já que o tempo voa Fazer amor sem pressa E acordar sem roupa Então foge comigo Tô querendo o seu corpo Pode ser no sigilo Vamos meter o louco E sair dessa festa Já que o tempo voa Fazer amor sem pressa E acordar sem roupa Então foge comigo Ela que eu vou Querendo o seu coração Pode comigo Vai Que ele gê Uh Um 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 Um